Olá, criaturas do universo! Como vai vocês? Vocês vão bem? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque hoje eu vou fazer aqui o segundo episódio de Super... Não, não é Super não, é só Mario Party 1, né? O primeiro jogo da franquia Mario Party da Nintendo. Então vamos aqui para o segundo episódio que eu falei que seria no bolo, né? Na fase do motoqueiro lazarento. Aí, vamos lá. Entramos no cano. E continua bugando o corpo dessas porras, mano. Que merda. Vamos lá. Aliás, me falaram que não é o meu celular, mas sim o emulador. Então, ok. Porque é estranho, né, mano? Samsung Galaxy S10 Plus, que roda GameCube com 90% de perfeição, não rodar Nintendo 64. Tá sacanagem, né, mano? Então vamos lá. Vamos escolher o Mario, né? Luigi não vai, porque ele cagou num pau na última coisa. Então vamos colocar a Peach, que já é a casa dela, né? Tem que ser a Peach, hein? E eu coloquei o Mario D.K. Então vamos lá. Ó, tá no normal, tá, gente? Normal. Tá, ok. Next choice. What map you want to go to? O inglês é lindo demais. Então é essa prova aqui, ó. Peach's birthday cake. Então vamos lá. Escolher aqui. E 20 turnos, né? Pra gameplay não ficar muito longo. Vocês viram que 20 turnos dá quase uma hora de gameplay. Então vamos lá. Essa prova aqui, bicha... Pensa na roubação de estrela que é esse campo aqui. Esse campo... Você é tipo... É de fato um banco imobiliário. Entendeu? Você vai colocando piranhas... Tipo, não é casa. É piranhas dentro do bolo. E essas piranhas... Se você pisar na piranha do proprietário, ela tem que te dar uma estrela. Né? Vocês vão entender. Vamos lá. Vamos bater o dado pra quem vai jogar primeiro. Ok. Seria o terceiro de novo. Desgraça. Tira a sete e ainda é o terceiro. Acho que é a mesma ordem da última vez, não é? D.K., Wario. Eu. E era o Luigi, o último. Agora é a princesa. Parece que os... É. Eu acho que é isso mesmo. Caralho, que coincidência, velho. Então vamos lá. A estrela, ela vai ficar aí sempre. Porém tem um esquema de céu e inferno. Vocês vão entender quando a gente chegar lá. Essa musiquinha é muito bonitinha, cara. O Wario já começou pisando no vermelho. Vamos lá. E eu já comecei tirando o número baixo. Que o mar é foda. Aqui é o seguinte, galera. Quem pisar nesse espaço aqui, eu vou ter que tirar ou o cogumelo vermelho ou o roxo. Se eu tirar o roxo, eu fico um turno sem jogar. Se eu tirar o vermelho, eu jogo o dado mais uma vez. Muito bom. Agora tira um 10, o desgraçado. Ai, caralho. Comecei bem. Eu comecei bem pra caralho. Tudo bem, tudo bem. É o seguinte, quem pisar nos espaços verdes, vai cair em alguma cor aleatória. No caso, a Peach e o DK ficaram vermelho e eu fiquei azul. Então é todo mundo contra mim. Cranny Game. Cara, ninguém tem dinheiro nessa porra. Então, não vou fazer igual da última vez. Eu não vou pegar o Wario. Vou pegar a caixa porque é garantia que eu vou pegar 10 moedas. Então, vamos lá. Porque tá todo mundo com 10, então eu não vou pegar totalmente 10. Ai, vai cair. Vai cair essa porra, vai cair. Ai, caralho. Quase caiu no chão, velho. Vamos lá, 10 moedas. Galera, eu não sei se vocês perceberam, mas agora aqui do lado tá aparecendo a caixa. É a capa do jogo, como vocês podem ver do lado direito aí da tela. Do seu lado direito, né? Do lado esquerdo da tela. Embaixo tá aparecendo as plataformas de streaming, onde eu tô fazendo um podcast de música, né? Que é o Anchor, Deezzy e Spotify. E embaixo tá minhas redes sociais. O Facebook, o Instagram e o Twitter. É. Eu uso o Twitter. Mas, enfim. Eu não uso tanto o Twitter, mas tá aí pra, sei lá. Eu vejo mais pra vir umas putarias. Bom, eu tirei oito. Olha só, o Mario tirando um número maior que cinco. Quem diria, cara. Seis. É isso aí. Vamos pra mais uma prova. Que é todo mundo por si agora. Box Mountain Mayhem. O barulho, eu não sei se tá pegando esse barulho aqui. Mas eu acho que é os vídeos que a gente vai fazer no... Bagunça. Vamos lá. Eita porra. Olha que gordão desgraçado. Quebrou um bagulho na minha cabeça, mano. Feche. Peguei muito pouco. Eu nem vi quanto que eu peguei, mas... Tá de sacanagem, né? Esse cara quer conversar na frente do portão da gente, mano. Dos bandidos desgraçados. Mas vamos lá. Aqui é o seguinte, galera. Você tem quatro cores pra escolher. Uma delas é o Bowser. Se você escolher o Bowser, você vai pro caminho do inferno. Escolheu o Toad, então ele vai pro caminho de Deus. O caminho do nosso Senhor Jesus Cristo pra pegar a estrela. É, com 20, mas ele já pega a estrela, hein, velho. Vai lá, gordão. Agora o Marco vai tirar um número de cinco pra baixo. Quer ver? Falei? Ah, meu Deus. Pô, que sorte. Agora tira um número alto, vai. Hum, delícia! Quer dizer, mais ou menos, né? Porque agora tem que ver... Tem que escolher uma dessas três cores. Eu vou de amarelo porque é... Não, verde. Não, verde eu vou ser rebaixado. Palmeirense. Eu vou de amarelo. Foda-se. Ai, Deus. Ai, Deus. Caralho, que bosta. Eu vou pro caminho do Satanás, mano. Que droga. Puta que o pariu, mano. Agora, isso significa que todo mundo vai pro caminho de Deus. Se eu não correr a tempo, né, mano? Caralho, mano. Deveria ter pego o verde. Às vezes ser palmeirense, né, é meio... Fazer o quê? Vamos lá. Mushroom Mix Up. Vocês já viram também essa prova no último vídeo. Consiste em, basicamente, ele vai levantar a bandeira e eu vou correr pra uma dessas plataformas. Então vamos aqui pro verde. Foda que fecha sempre nas minhas costas, mano. Rosa. Ih, gordão. E assim, foder, gordão. Vamos lá. O azul claro. Aí, quase o macaco tomou no cu. Amarelo. Eu não sei por que que eles não vão pro meio, cara. Rosa claro. Rosa claro. Só tem rosa. Nossa! Põe os dois pro limbo limboso e 10 moedas pro pai aqui. Pra dar pro Bowser, né? Caralho. Vamos lá. Bom, o macaco pega agora, porque ele tem 20 estrelas. Ô, 20 moedas. O macaco é muito bonitinho. O macaco é muito bonitinho, cara. O macaco é muito bonitinho, cara. O macaco é muito bonitinho. Eu tampou o texto na cara dele, caralho. Aí! Caralho, ele pisa no Sun Chimes. Nove. Vai começar com a ignorância. Filho de uma égua. Qualquer um que vocês pegarem, agora vai pro céu, né? Se o Mario não fosse tão ruim nos dados, mano, dava pra correr e pegar esse último aí. Ô, 7. Meu Deus do céu. Ô, meu fucking God. Quase piso no Sun Chimes também. Mas também, foda-se. Eu não tô bem desempenhado nisso aqui, mas... Bom, aí a princesa pega o último, que é o verde. Aí, o que que acontece? Vai voltar as quatro cores. Eu vou ter que escolher de novo qual que não tá... Ai, meu Deus do céu. A princesa não pega a estrela, porque tem 12 moedas. Essa rapariga. Ok. Vamos para mais uma prova. Espero que seja uma prova nova, né? E é uma prova nova. Cast Away. Vamos lá. Essa prova é legal. É tipo uma pescaria. Você tem que pescar caixa. É da hora essa aqui. Mano, tem que pegar muito dinheiro nisso aqui. Dá pra pegar... Mano, sério. Dá pra pegar muito dinheiro. Porque uma caixa dessa só tem 10 moedas. Vou pegar a sacolinha. Eu acabei de pegar. Tô pescando a sacola. Tem 5 moedas. E eu quase peguei. Peguei a caixa. Peguei a caixa, cuzão. 15 moedas já peguei aqui, hein? Vamos pegar mais. Manda a caixa. Manda a caixa. Que moeda? Vai tomar no cu, moeda. Aí, outra caixa aqui. Ó. Ó. Errei. Errou. Luceta. Vou pegar mais uma. Ó. Ó. Agora, hein? Agora, hein? Errou. Puta que pariu. 15 moedas. 15 moedas aí. Vou pegar a sacolinha mesmo. Vai, foda-se. Peguei a sacolinha. 20 moedas. Eu tô fazendo força aqui. Porque tem que rodar a alavanca. Essa alavanca deu muito calo na mão das crianças. E a Nintendo teve que indenizar. Peguei. Pega, 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 pega. Antes que o tempo acaba. 25 moedas. Ah, não deu tempo. Todo mundo pegou moedas, né? Vamos ver quanto agora. O macaco 5, o 25, o ario 15 e princesa 3. Ah, peguei muita moeda. Eu adoro essa prova. Essa prova é uma delícia. 10. Todo mundo tira 10 menos eu, cara. Eu mal espero comprar propriedade. Eu não tô com pressa pra pegar estrela. Eu quero fazer propriedades. Porque propriedades vai me dar estrelas. Não tem essa. O ario pega a estrela agora. Barulho da desgraça, mano. Os vizinhos escandalosos. Será que pra transar também... Pra transar ninguém faz esse escândalo, né? Desgraça. Não, o ario pisou no vermelho. Boa, Mario. Boa. Legal. Tá tirando o número alto. Isso que importa. Bom, o bolo vai me ferrar de alguma forma. Ele vai me dar algum bolo, sei lá. É, ele me deu um bolo de casca. E esse bolo, claro que vai me custar 20 moedas. Aí vocês perguntam. Você queria comprar isso aqui? Você não queria comprar essa porra. Mas o boss te obriga. É tipo o estado. Esse jogo imita muito o estado. Agora é o seguinte. Eu tenho que acertar. Da última vez, tava onde? No amarelo? Vamos no amarelo de novo. Não é possível que um raio caia duas vezes no mesmo lugar. Aí, porra. Tô livre. Vou pro caminho de Deus. Já paguei minha penitência no inferno. Vou pegar uma estrela, claro. 20 moedas. Sobrou 10. Isso é boca do Mário. Me diga muito bonitinho. Esse jogo. Cude, cude, cude. Primeiro usuário. O Ario não dá pra salvar, não. Bom. Um no azul, um no verde, um no vermelho. Vamos ver a Pitch. Azul. Ela já tá certa que vai fazer prova. É. Macaco, eu e princesa vai fazer a prova contra o Ario. Ball over não. Ah, Pippa, mesmo. Eu não gosto de ball over quando eu sou o Pino. Sabe? Vamos lá. Essa prova vocês já viram também. Ele vai escolher um cano aleatório. Deixa eu ver pra onde que vai o meu. Acho que esse do meio aqui, ó. O segundo. Eu acho. Não sei. Vamos ver. Tomara que caia em mim. Porque se caia em mim, eu vou ganhar. O Ario jogou certo. Jogou no cano dele mesmo. Jogou no cano dele mesmo. Dez moedas pro Ario, então. Vai pra 24. E é o líder, porque tem mais moedas. A Pitch é a única que deu a volta e não pegou estrela. E olha aqui, eu me ferrei e consegui pegar estrela ainda. Eu não faço ideia de quando é que abre essas piranhas, cara. Eu acho que tem que ter 30 moedas. Não sei. Eu sei que é muito dinheiro que você investe aqui, cara. Vamos lá. Começou. Começou. Começou com a palhaçada. Mariuca é mesmo que eu me hiti. Bombs ways. Ah, meu Deus. Essa prova não. Essa prova é foda, velho. Vamos lá. Tum, tum. Go! Errei. Start. Ai. Ai. É, fica em tudo aí. Ai. Sai, gordão, caralho. Olha que gordo. Toma. Retardado. Vou pular na cabeça do meu... Olha. Olha, 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 olha. Para de pisar na minha cabeça, filha da puta. Acabou. Que merda. Eu tô achando que eu sou o quê? Trampolim? Desgraça. Muito bom, muito bom. Todo mundo ganha 10 menos o Ario. Então, agora eu sou o líder. Porque eu vou para 26 moedas e ele tem 24. Vamos lá. Deca tirou 4. Passou na Tortuguita. Você sabe o que significa quando você passa na Tortuguita, né? Você é Tortuguita. Você ganha 10. Eu acho que é com 30 que abre. Eu não lembro, cara. Bom, agora o Deca é líder porque ele tem 28 moedas, né? Vamos lá. Poderia pelo menos ter tirado uns 6, né? Bom, agora passa a ser o líder porque eu fiz 29 moedas. Todo mundo contra o Ario de novo. Tugor, Tugor. Ah, eu vou derrubar um gordo agora. Eu vou derrubar um gordo. Vamos lá. Nossa, que alegria derrubar um gordo. O Ario tá vestido de Bowser e ele, obviamente, vai ter mais poder do que a gente. Enfim, é o tipo... Como é o nome daquela brincadeira? O jogo da corda? Não sei, não lembro. Desculpa, anos 90. Mas eu tenho que derrubar ali, ó. Na piranha. Se o Ario cair, ele perde 15 moedas e dá 5 pra cada um de nós. Se a gente cair, a gente dá 5 moedas pro Ario, ele ganha 15. Tem que fazer uma força aqui. Vai cair, gordão. Vai cair. Eu vou quebrar o controle aqui nessa porra. Caiu. E como você pode ver, o enterro do Ario não vai existir porque ele foi comido pela planta. Mas vamos lá. O Ario perde 15. E eu me mantenho na liderança por causa de uma moeda. Guarda aí, cá. É com 30, véi, ó. Aí aparece o cara, você quer comprar um bagulho por 30. Ah, ele não quis. É italiano, você viu como é que ele escreveu? Tchau. Igual aquela música. Bela tchau, bela tchau. Nunca tinha notado isso, mano. Que da hora. Ah, é. O Mario é italiano, né, porra? Bom, vamos lá. Agora é minha vez. Quer ver? O número de 1 a 4. 7. Nossa. O Mario tá... É, até que tá legal. Eu tô pisando nessa porra direto, véi. É, uma hora ia dar ruim mesmo. Próxima rodada eu fico sem jogar. Porra. Uma hora ia dar ruim. Bom, eu e o Alho contra o Macaco e a Princesa. Desert Dust. Dash. É... Já deu essa prova, né? É, já deu essa prova semana passada. No último... Ô, meu Deus do céu. No último episódio. Vamos lá. Vai cair na minha cabeça. Deixa eu ver. Pera aí. Opa. Tem pra passar, velho. Eu ainda parei, caralho, mano. Ganhamos. Ganhamos. Isso significa que o Macaco é preciso. Vai ter que dar 10 moedas pra mim e pro Alho. Com isso, o Alho passa pra segunda posição. E o Macaco é pra terceira posição. Vai lá, DQ. DQ. Eu falava DQ quando era criança, mas é DQ. É óbvio que não vai dar ruim pra eles. Três. Aí é meu cu. Aí é meu cu. Aí é meu cu. Ah, eu não joga. Agora é princesa. Peach. Mas eu chamo de princesa, mano. Foda-se. Vamos lá. Pisou no vermelho. Final do turno. Todo mundo contra a Peach. Aí tem que falar Peach. Dash and Cash. Eu acho que é pra ficar marretando ela com aquela marreta biônica. É isso mesmo? Nossa, você tá muito fodida. Eu vou cacetar a sua vida agora. Start! Errei. Eu não sei quem pegou. Peguei. Peguei. Ixi, voltou pra ela. Voltou pra ela, mano. É, a primeira sacolinha que eu pegou foi o macaco mesmo. Depois foi eu. Ele perdeu dez moedas. Bom, com esse resultado, o macaco passa pra segunda posição. Porque tem trinta e uma moeda contra vinte e nove do área. Vai pro inferno, vai. Vai pro inferno. Já escolhe a cor maldita aí. Se bem que vai dar tempo que você dá uma volta, né? Azul. Azul. Acertou. Tá liberado. Vai pro céu. E vai pegar mais uma estrela. Esse maldito. Ah, um detalhe importante. Não tem Yubu aí, se reparar. Então não dá pra roubar estrelas. Então agora o macaco passa a ser o líder porque ele tem duas estrelas contra uma minha e do área. Vai lá, gordão. Vai sobrar pra você ou eu boto um cis? Ai meu Deus, será que é alguém? Não, não é aqui. Vem pra dentro. Agora. É, vai sobrar pra pinte, né? Como eu estou vendo aqui. Ele não pega a estrela porque tem dezenove moedas. O que mandou não pegar a sacolinha naquela prova? Bom, agora é a minha vez que eu estou liberado pra jogar. Cinco. Ok. Mendoim, sobe também. Vai pra dentro. É uma cachorrada aqui dentro. Não dá nem pra gravar as coisas direito. Hum, essa prova é legal, hein? Não passou no último episódio. Essa prova é muito da hora. Que boomer balls. O objetivo é você ficar andando em cima da bola e derrubar seu adversário na água. Confesso que eu já fui melhor nessa prova, mas ultimamente eu ando meio ruim. Nossa, o Aryo caiu direto, mano. Oi, princesa. Não foge não, sua piranha. O Aryo deu um rasante na água, velho. Que bosta, velho. Bom, agora eu vou pra 62 moedas, mas continuo na segunda posição por ter uma estrela só. Faltam 10... Nossa, tá acabando rápido isso aqui, velho. Vai começar, putaria. Vai começar. Já começou. Ai. Derrubei meu carregador. Desculpa aí, Pongo. Desculpa. Foi sem querer. Eu? Sempre tem que ter eu no meio. E a Pint, quer ver que eu vou dar minha estrela pra essa porra? Olha, é pior ainda. Vou ter que dar minhas moedas pra Pint e ela vai ter que dar as dela pra mim. Todo jogo é isso. Eu tenho dinheiro pra caralho e ela não. 29. Gordo, desgraçado, diante. Mas você morra de colesterol alto. Nossa, gente. Eu sou um personagem. O barulheiro é demais. Não dá pra gravar assim não, velho. Agora ela vai comprar uma propriedade, obviamente. Tá cheia da grana. No quadro dessa... Tomara que ele pisa e dê a estrela dele pra ela? Pra eu levar desse otário. Você tá vendo que a piranha agora tem a cara da Pint ali, né? Sem piadinhas. É. Se cair ali alguém... Se alguém cair aí vai ter que dar estrela pra Pint. É basicamente isso. Slot Kaderby. Vamos lá. Vou tentar quebrar meu recorde aqui de 22 segundos e 6 milésimos. Vamos lá. Quebrei, porra. 21 segundos e 23 milésimos. Deveria dar um dinheirinho a mais, né? Só acho. Meu Deus do céu, hein? Vocês devem ficar perguntando. Nossa, não tem barulho demais na casa do Victor. Oh, meu Deus do céu. Peraí. Dois mil anos depois. Voltei, galera. Voltei. Era o Correios. Quando você precisa que o Correios apareça, ele não aparece. Mas aí você fala, ah, vou gravar uma gameplay. Aí o Correios aparece. Enfim, vamos voltar aqui. Vocês podem ver, a gente tá no décimo segundo turno. Não, quero voltar. Apertei o botão errado. Volta pro jogo, porra. Aí o Start, viu? Ganta. E você vai ficar preso aqui dentro. Chega de latir. Escandaloso. Oh, meu Deus. Eu tirei 10. Eu não acredito nisso. Eu estou um tanto quanto emocionado. É, tem que tomar cuidado com essa porra dessa piranha aí, mano. E quando eu falo piranha, não é princesa. É, piranha é piranha mesmo. Vai, princesa. Você vai pro inferno. Você vai pra Valhalla. Não tem jeito. Ficou no verde. É, oh, não. Oh, não. Ih, puta que pai. Pisou no Bowser ainda. Sobe! Balloon Burst. É, agora eu fudei um pouquinho. Quem perder a prova perde 20 moedas. Então eu não posso perder de jeito nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Gostei não, gostei não. Macaco, eu e princesa perdemos 20 moedas. Que delícia, hein? Que tesão. Vamos lá. Todo mundo contra a Peach. Pipemaze, de novo. Ela vai jogar essa porra. É uma provinha pra dar essa, viu? Vamos lá. Enfim, como eu estava dizendo, vocês devem estar se perguntando. Caramba, como é barulhento essa casa do Victor. É, e acredite, não é por nossa causa. Que a gente tem três cachorros aqui. Então qualquer barulho que eles escutam na rua, eles já começam a correr, latir e se esgoelar. Porque você sabe como é que é cachorro. Cachorro é um dos animais de estimação mais escandalosos que existe, né? Mas enfim. Pela segunda vez a princesa ajuda o Hário, né? Primeiro com o Bowser lá que ele ganha a prova e agora ela dá 10 moedas pro cara. O Bowser tem um novo crush. Não é mais o Luigi, porque ele não tá, né? Vamos lá. E agora tem um cachorro da vizinha latina aí, porque provavelmente, sei lá. Não cuidam. Macaco pisou no vermelho. Fica sem jogar, fica. Bom, ele vai comprar uma propriedade? Ele vai. É louco. Eu o quero mesmo saber Por que você foi votar no PT? Eu não gosto do já e não Pau no cu do velho, então Ah, perdi o ritmo da música. Eu tirei 3, novidade. E a Pitin vai jogar sozinha agora. Uma prova single player chamado Pedal Power. Eu acho que é aquela do Fantasmin que o Luigi tomou no cu. No último episódio. É essa mesmo. Parece que só tem essa prova individual, né? Mas não. Tem umas provas que é da hora. Principalmente quando dá o WhatsApp plant. Ih, enganchou o sapatinho. Enganchou. Ih, caramba. Quer andar de bike usando tamanco, filha? Olha lá. Ah, tu tá de sacanagem, né, meu? Tu tá de sacanagem. O que tu quer ganhar? Pegou. Não tem como. Quer andar de bike usando tamanco? Caralho. Tira o bagulho. Pai de 5 moedas. As únicas duas que tinha. Vamos lá, né? Bom, eu e a Pitin contra o Ario e o Dekar. Vamos lá. Basquetebol? Ah, acho que é aquela lá que passou. Do último episódio também. Que eu ia jogar basquete com a bomba. Eu não sei se passou essa prova. Não lembro. Mas enfim. Basicamente, o Bob é a bola de basquete. Eu tenho que acertar a boca do Bowser ali. O Bowser tá parecendo o Cássio ali. Nossa senhora! Nem Michael Jordan joga desse jeito. Puta que pariu, mano. O Mario jogou demais. E a princesa que não participou, tá... Ganhou. Eu acho errado isso aí, viu? Ai. Esse feminismo de hoje em dia. Bom, o Dekar e o Ario perdem 10 moedas. Mas como eles não tem, o jogo recompensa. Mesmo assim. Então vou pra 48 moedas. Contra 0 do Dekar, 0 do Ario e 10 da Pitin. Cara, eles estão zerados mesmo. Eles não pedem estrela, mas nem fudendo. Bom, agora ele ganha 10. Mas eu juro pra você, se você tirar 2, eu te mato. Boa. Bom, agora voltou as 4 cores, né? Da última vez tava onde? Qual foi a última que a princesa pegou? Foi o verde? Ah, meu Deus do céu. Vamos de verde. Ufa. Ufa, que alívio no cu agora, velho. Vamos pegar estrela? Caralho, vou pegar estrela com o zão. Claro, cara. Vamos comprar o bagulho aí mesmo. Agora, eu e o Dekar tem 2 estrelas. Porém, eu sou o líder porque eu tenho moedas e ele não. Vamos lá. Vamos conquistar o Brasil. Vamos fazer o Brasil. E agora ela foi pro Bowser. O Bowser nem deu nada pra ele. Não deu nem bolos. Ela falou, dá essa porra dessas moedas e foda-se. E ainda pisa no vermelho. Todo mundo contra a Pitin. Ah, legal. Só que ela vai ganhar muita grana agora com essa prova aí. Essa prova não deu no último episódio. Ela vai ficar em cima daquele girassol. Eu acho que essa porra é um girassol, não sei. Ela vai ficar em cima desse girassol, entre aspas, aí. E vai coletar as moedas que vai caindo. E o que ela deixar cair do girassol, vai cair na água. E a gente que tá numa flor, numa folha, sei lá. A gente pega o que cai. A gente é tipo o cachorro que vai pegar resto de frango que cai no chão, tá ligado? Vamos lá. Sai do meio. Sai do meio, gordão. Todo mundo quer pegar resto e eu pego mesmo porque é dinheiro. Vamos lá. Eu não sei quem pegou, tá uma maior bagunça. Eu tô pegando bastante moeda aqui, hein, caralho. Quase uma prova. Ficam rodando igual um louco, mano. Não pega nada. A princesa pegou dinheiro pra caralho. Ela pegou mais de 15, com certeza. Pegou 25, mano. Eu peguei 9. O DK e o Arya pegam uma. Agora que ela passou no Bowser, não tem graça. E com esse dinheiro ela pega uma estrela, mano. Essa porra de pisar no verde... Ai, caralho. Quase. Quase o DK pisa na piranha do Arya. É, Arya. Tu tira 3 pra você ver, viu? Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Eu queria jogar sozinho, mano. Volta pro inferno, volta. Volta pro inferno, que lá é teu lugar. Hum, acho que ela vai, hein. Acho que ela... Acho que ela... Eita porra, viu? Voltou pro inferno, ainda vai pisar no Bowser. Vai não, já pisou, né? Facelift. Essa eu não perco. Essa você pode ter certeza que eu não perco 20 moedas. Vamos lá. Quem fizer menos de 90 pontos, perde 20 moedas. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora do Padim Cis. Puxar aqui pra baixo, né? Desce o nariz aqui um pouquinho, assim, ó. Aí pega a sobrancelha. Assim? Essa carinha é um pouco mais difícil de fazer, hein, velho? Ah, tá igual. Tá igual. Para. Caminhão passando. Que delícia. Passa até caminhão aqui, meu irmão. Parece uma rodovia essa minha casa aqui. Bom, o meu tá da hora. Fiz 91. Eita, dois se ferraram ali. Dois se ferrou. Não sei quem foi. A Pit e o Aro. Que demais. Aí, todo mundo contra a Pit. Ah, não gostei, não. Não gostei, não. Porque ela pode roubar uma grana boa agora minha aí. Porque eu sou o único que tem dinheiro nessa bagaça. Mas eu não vou deixar ela me pegar, não. Ixi, mano. Olha os papos dos caras. Ela monta em cima de mim, mano. Bom, pelo menos eu tô longe pra caralho. Eu tô lá... Na casa do jubileu. Eu já vou até se mexer aqui. Porque ela não vai me pegar mais nem fodendo. Pegou na cabecinha. Ela pegou na minha cabeça. Cai, Mario. Cai, Mario. Cai, Mario. Cai, 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 cai. Se fudeu, trouxa. Ela pegou, foi na cabeça. Bom, com isso não é gerado dinheiro. Mano, tá todo mundo falido, velho. Menos eu. E faltam cinco turnos. Vem, Tortugu. Vem, Tortugu. Vem, Tortugu. Vem, Tortugu. Fala quem vai vencer. Ou quem vai se fuder no jogo aqui. Eu quero saber quem vai... Ele acha que o DK vai vencer, velho. Preocupante. Se alguma coisa vai acontecer nesses cinco dos últimos turnos aí. Agora eu tô preocupado aí. Então, porque ele acha, né? Quando ele acha... Nossa. Eu vinte moedas já... Tomara que ele pisa. E dê a estrela dele pra ela. Para o lagate seu otário. Tomara que ele pisa. E dê a estrela dele pra ela. Para o lagate seu otário. Você fala, Lili. Big Brother. Big Brother. É. Se fuder, Mario. Mas é um cabação mesmo. É isso, Mario. Tira número pequeno. Eu não quero passar perto de nenhum... Tá bom duas estrelas. Depois eu tento ganhar umas de bônus. Foda-se. Pode tirar número pequeno à vontade agora. Pode tirar um, três... Cinco vezes um. Pode tirar. Não tem problema não. Se quiser ficar sem jogar ali também, não tem problema. Qual é a prova que eu nem vi, mano? Ah, Hummer Drop. Isso aqui ele joga dinheiro. Isso aqui é a prova do Silvio Santos. Esse bagulho vai ficar aqui em cima. O Silvio Santos vai ficar ali em cima e vai jogar dinheiro. Quem quer mais um aviãozinho? Vai pisar no... Eita, jogou sapato. O Silvio Santos não é assim, não. Eita, o macaco caiu. Os caras correm atrás de sapato, velho. Não sei quantos que eu peguei, mas vamos lá. Eu peguei dez, macaco nada, princesa seis e o alho doze. É, o alho ficou bem. Vai lá, cuzão. Ixi. Nossa, você queria pisar no bagulho da princesa. Oxe, a piranha sai? Não lembro disso. Para mim, a piranha ficava. Caralho, borracha. Bom, ele vai passar, né? Porque... É, eu acho que eu entendi o que vai acontecer. O macaco vai pegar a estrela. Ele vai para três. Vai ficar uma à frente de mim. É aí que preocupa. Porque na hora do bônus, né? Não sei se eu vou ganhar todas. Por via das dúvidas, eu não sei se ele chega. Não sei quantos pulos não faltam. Acho que é melhor não comprar, não. O Arya não tem estrela. O Arya é o único que pode chegar ainda. Então, eu não vou comprar, não. Vamos lá. Pitching. Vai jogar uma sozinha. Growpole. Não lembro qual é essa. Ah, tá. Ela vai aparecer... As borboletas vão cobrir os negócios. Ela não pode dar cruzada nesse que tem ponta. Então, vamos lá. Ela tem que bater só no... É, tipo nesse, que é reto. Ah, que é o cu? Hum... Ah, que é o cu? Ah, que é o cu? Meu Deus do céu. Ah, que é o cu? Mano, do céu, cara. Nunca vi gente para gostar de tomar no cu assim, mano. É, ganhou, mas também não é mais virgem, né? Que pelo amor de Deus. 22 moedas. Mushroom Mix Up. Essa prova também dá bastante, essa prova. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Rosa. Mario. Oi. Sou idiota, velho. Amarelo. Opa. Ixi, mano. Olha que sacanagem. Olha que sacanagem. Olha que sacanagem. Tomara que morra os dois. Gordo, filho da puta. Me amassou, velho. Com esses 30 toneladas que ele pesa. Tomara que você perca. Toma. Ô, marca. Ih, marca. Tá te enrabando aí, mano. Orra, DQ. Não deixava, não. Não deixava, não. Você viu que ele usou a barriga. Uma estratégia milenar. Gordo, filho da puta, mano. Eu pensei que eu já tava em cima do amarelo, mano. Aí que eu não fui. Tá. Faltam três turnos. Não. Ah, ele tem que pagar ainda por cima. Eu não me liguei nesse detalhe. Agora ele tá com 17 moedas. Eu não sei se ele chega. Chega. Infelizmente, ele chega com 23 moedas. Ele tem que ter uma prova pra foder com ele. Tomara. Aqui mora o perigo. Por quê, ó? Dá uma liga. Dois. Quatro. Cinco. Se eu tirar cinco, eu tô muito fudido, mano. Não, obrigado. Mário, Mário. Eu juro pra você, se o Mário tirar um na próxima rodada... Não vou fazer nada. Não sei por que eu fico falando desse tipo de coisa. Mas vamos lá, princesa. 20 moedas. Cada um por si. Facelift. Podia se dar aquele Krabi Krabi lá. Motoqueiro desgraçado, viu, mano? Podia dar aquele Krabi Krabi pra roubar as moedas do DK, velho. Ó, cara. Dá uma murchada assim, né? Aí, vem aqui. Desce a nariga. E desce a sobrancelha. É isso? Não, tem que subir a boca. O beicinho aqui, ó. Bichinho. Não. É o boca, cara. É a boca, bicho burro. Acho que eu fechei demais. Ih, caralho. Eu tô difícil, mano. E ainda ganhei com essa cara pro gato. Ai, meu Deus, velho. Que bosta que eu fiz ali, mano. Tira um. Droga. É. Agora o DK vai pra três estrelas. Ele termina o jogo na minha frente. Entretanto, tem as estrelas de bônus. Eu estou preocupado com os bônus. Os bônus podem fazer com que eu perca o jogo hoje. Mário, já sabe, né? Até soltei o brilho agora. Eu não vou comprar piranha, velho. Falta pouco turno. Já deu, já. Ah, vou comprar um sítio, cara. Talvez não faça tanto barulho. Olha lá, princesa. Renovou. Escolha com sabedoria dessa vez. Ela foi no verde. Agora ela... Agora ela passou. Êêêêê. Que legal. Vai pegar a estrela? Não vai. Por quê? Porque não tem dinheiro. Ah, meu Deus. Essa prova é muito chata, cara. É muito chata essa prova. Não é difícil, mas é chata essa prova, mano. Descursar. Vamos então mergulhar. Aí, ó, ó. Tomou. Cê, você está prestes a pegar a estrela. E não está conseguindo levantar uma caixa. Nossa, princesa. Puta que pariu. Oi? Acabou. Você pegou três moedas. Ela precisava de, pelo menos, 17 para pegar a estrela. Último turno. O turno que vai decidir tudo. Vamos lá. Eu sei que você ia comprar. Eu ia perguntar quem é que ia passar ainda aí para tirar uma estrela. Vai, Mario. Tira o número. Pode tirar o número pequeno. Agora tira o número grande, esse idiota. Tá bom. Princesa, não pega a estrela. Princesa jogando em casa. Tá jogando mal pra caralho. Ai, 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 ai. Quase que ela pisa no Sun Chimes. Agora dá essa porra. Agora ela tem que tomar no cu. É, Crabby Grab, lá, que eu... Crabby Bag, sei lá, como é a nossa prova. Você tem que ficar estuprando. A última vez eu estuprei o ar, coitado. Quem tem o ar? Tem bastante aqui, rapazão. Vem cá, gordão. Eu vou comer teu cu. O cu não. Toda vez que eu tô enrabando o ar, o DK fica... Fica circulando, mano. Vem cá. Já que você fica circulando, dá o rabo, então. Não dá mais. Ô, Pit. Ah, se fodeu, não roubou nada. Vem cá, gordão. Termina ainda não. Vem cá. Você não me fodeu? Você não deu todo... Aí é ousadia demais, hein, gordão. Olha o gordão tirando uma. Eita, agora todo mundo quer me estuprar. Toma, gordão. Ai, ô, acabou o tempo. É, o ar tomou um prejuízo. Perdeu 22. Nossa senhora, peguei 33 moedas, cara. 33 moedas? Terminei o jogo. Eu amo essa prova demais, cara. Vocês não fazem ideia. Bom, aí tá mostrando quem terminou o jogo com mais estrelas. Foi o macaco com 3. Depois vem eu com 2. A princesa com 1. E o ar com nenhuma, que ele perdeu. Justamente a única estrela que ele tinha pra princesa. Vamos lá. Quem terminou com mais moedas foi eu, com 136 moedas. Agora ele vai anunciar as estrelas de bônus. Uma foi por quem mais coletou moedas em minigame. Depois dessa prova, com certeza, foi eu. Então eu empato em estrelas com o macaco. 3x3. Porém, agora eu passo a ser o líder porque eu tenho mais moedas. Quem gastou mais dinheiro com estrela foi eu. Eu peguei duas. Eu não entendo essa categoria. Eu tenho que traduzir essa merda aqui. Porque foi eu. Agora eu passei. Agora quem pisou mais nos espaços verdes foi o DK. Então a gente empata. Pera aí. Eu ganhei duas estrelas? Eu fui pra 4. 4x4, mas eu ganho porque eu tenho mais moedas. Yes! Olha a importância da moeda nesse jogo. Agora imagina se eu gasto comprando piranha sem necessidade. Sendo que ninguém ia passar. Eu ia perder o jogo. Caralho, mano. Agora aquela... Nossa, a estrela só tem os olhos. Agora aquela cerimôniazinha bonitinha. Nossa, ficou bonito o bolo, hein? Cheio de velas. É aniversário de uma velha, provavelmente. Aí a cerimônia. Coisa bonita. E o Aryo tá tomando dentada ali, ó. Toma. Toma dentada na raba. Tudo que vai... Pira. Pira. Taca a bunda que eu taca, pira. Tudo que vai... Pira. Taca a bunda que eu taca, pira. Tudo que vai... Pira. Então eu venci mais uma partida. Mais um episódio eu venci aqui. Vamos ver como ficou o ranking. Então o Aryo tá fora do próximo jogo, né? Porque ele ficou em quarto. Foi rebaixado. E sabe o que que é mais da hora, cara? É que a princesa jogou o jogo todinho mal. Ela não pegou uma estrela sequer. O que fez ela ficar em terceiro lugar foi justamente o fato de ela ter comprado uma piranha no qual o Aryo pisou, cara. Aí fodeu com a vida do gordão, mano. Mano, é foda. Muito foda. Então vamos lá. Eu não joguei desde aquele último episódio. Então vai demorar um pouquinho ainda pra eu abrir as duas fases que faltam. Mas agora tem nove estrelas. Falta muito. Então é isso, galera. Muito obrigado por você ter assistido o episódio número dois de hoje. Não se esqueça, se você gostou, dê aquele like. Se você não gostou, dá aquele dislike. Comente aí o que você está achando. Ninguém tá assistindo essa porra. Mas enfim, me siga nas redes sociais que você está vendo aqui embaixo. Que é Facebook, Twitter e Instagram. Tá aqui embaixo como você me busca. Também me ouça lá os podcasts sobre música. Que está aqui embaixo também. No Anchor, Spotify e Deezer. Então você coloca Fruitcast lá que você vai me achar. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Fui. 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 Obrigado.